Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais reaction no canal, dessa vez mais uma indicação de inscrito, rap a ira dos protagonistas, a gente vai tá conferindo esse somzão aí do nosso querido TK Raps, vai tá mostrando aí os protagonistas quando eles perdem a sua sanidade, então bora conferir esse som, é um som relativamente antigo, porém o TK ele sempre manteve uma qualidade excelente nas músicas, tanto antigos quanto atuais, então bora conferir o trampo dele, lembrando que 1. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, você que faz parte dos 75% que assistem esse canal e não são inscritos, se inscreve no canal doidão, e deixa o like no vídeo e go! Preparados, senhores? Então bora conferir, rap, a ira dos protagonistas, Gon, Meliodas, Naruto, Fit, Darui e Enigma, TK Raps, então bora! TK Raps Flash ов Caralho, que! Nossa, que arte foda Eliodas, brabo Ah, caramba esses caras cantam em inglês louco Bom. Caralho! O medo é possível como peça delosil... Tá em choque! Na porra! Mas em meu interior vivo o pente do socorro Não queria me perder Mas pegaram meus valores e jogaram em um poço Agora estou inerte A consciência que restava com minha alma espessou Me tornei o fim de tudo Sai de angu It's your king Cara, que foda, velho Muito louco, muito louco Lembrando que eu já terminei Hunter vs Hunter Então vi essa batalha Se esse é o fim Ainda não importa mais Good luck Meliodas A porra, velho Eu sou a besta sanguinária que emergiu do submundo Eu só tenho uma missão Impedir a existência de outras vidas em meu mundo Como balançar de espaço O seu braço é decepado quando eu me movimentar Frente a missi rosteje Mediante minha presença só tem três vão queimar Eu sou o traidor do clandemônio O que surge na noite sobre o luar da lua cheia Não consigo controlar Pois o sangue de demônio é o que corre nas minhas veias Vivo entre mandamentos Mas com o passar do tempo eu tentei me dominar Não fui forte o bastante Mas agora é libertado Vou fazer você queimar Bravo! Por fora quero morte Mas por dentro estou ferido Já cansei de causar dor Eu perdi a consciência Na batalha eu mais temido Pois eu sou o predador Quando a Ira é liberada Por causa de controle Só aqueles que te dizem Se matar alguém que amo Ainda estiver um cratero e o resto vira cinza Nojo Eu perdi Não é louco, não é? Não é louco Não é louco Não é louco Não é louco Ele estava pressionado Mas agora ele é libertado Ele quer me possuir O selo já foi quebrado Igual o chakra vermelho tudo posso destruir Resulta seu poder está aqui Tão ardente que derrete Até a pele do meu corpo Não suporto essa dor As feridas são curadas pelo próprio anticorpo Eu afundo seu crânio Vou gritar em desespero Pois minha alma se perdeu Eu me sinto imbatível Ao não ser libertado de um júri que toda a terra estremeceu Já perdi meus sentimentos Me pergunto se ainda posso voltar a ser como antes O meu corpo é alterado Tenho garras afiadas como lôminas cortantes O poder vai aumentando Mas cada calda que aparece é mais difícil controlar Lá se foi o meu controle Na aparição da quarta Não tem como suportar Só a pressão obscura Que acerto o aprende mesmo a longa distância Meu corpo se regenera Então mesmo que me ataque Eu não vou dar importância Uma dupla camada óssea É formada quando o poder se estende ao nível 100 Brabo Você quis o libertar E sou prof e toda ira que eu guardei pra vocês Estou fervendo e puro sangue Frente ao poder da biju Você não tem pra onde correr Como forma de perdão Sinto o poder da Kyubi quanto Kurama aparecer Que sombrabo Que sombrabo Que top Enigma como Naruto Nossa muito louco Arte gráfica Yuzoji Olha que Nossa você é louco Aquele Marte dessa pra mim Sensacional o som do nosso querido TK Raps É um som relativamente antigo Dá pra perceber Tanto pela parte de edição do vídeo e tal Até pela introduçãozinha dele Os sons antigos do canal do TK Tinha aquele símbolo ali do Flash escrito TK Raps Então agora é aquele do Lanterna Verde Pelo menos era o que era atualmente Faz tempo que ele não lançou uma música nova Mas ficou incrível Ele chamou o Darui e o Enigma aí pra participarem da música Cada um cantou um personagem Conheço os três obviamente Hunter vs Hunter terminei recentemente E acompanhei sim aquela luta do Gon vs Apito E é engraçada a forma como o Gol fica depois da luta né Nossa ele fica tipo mano Tipo só um esqueleto praticamente O bagulho é tenso E aí tem o próprio Meliodas Que eu sou fã incondicional Por mais que a obra do Nanatsu tenha sido prejudicada Através da animação que foi feita na terceira e quarta temporada Eu sou muito fã da obra Curto muito Meliodas e o Ban E o Naruto é o Naruto né Eu acho que Naruto foi um anime precursor aí Pra inúmeros outros animes não copiarem o anime Mas terem mais ou menos o mesmo conceito de obra Então o Naruto pra mim ele é incrível A forma como ele é com as pessoas A forma como ele trata todo mundo Ele é uma referência pra mim E ficou sensacional Essa música mostrando a ira dos três personagens né Por mais que todos eles sejam bons Principalmente o Naruto e o Gon né Meliodas também Nos momentos de ira É poucas ideias E nenhum ali praticamente se controla Meliodas e o Naruto perde totalmente o controle O Gon ele sabia exatamente o que ele tava fazendo Porém ele meio que sacrificou a vida dele Pra poder atingir aquele poder e Matar Então ficou simplesmente sensacional O som do nosso querido TK Raps Incrível, gostei bastante Por mais que seja um som relativamente antigo Envelheceu muito bem Então ficou ó Incrível meu querido TK Um beijo Então é isso Lembrando que o primeiro link da descrição É o som do nosso querido TK Raps Se você puder deixar um like lá no vídeo dele E um like aqui no meu vídeo É o melhor dos mundos, beleza? Então é isso Muito obrigado, valeu, falou E até o próximo vídeo Música Música Música